Oi, crianças! Aqui é a Palacinha Pipoca, que está aqui hoje para conversar com vocês sobre algumas coisinhas. Mas antes, eu queria dizer que eu estou com muita saudade de vocês, de abraçar, de beijar vocês, de estar no culto com vocês, de cantar, de dançar. Eu estou com muita saudade, sabe por quê, também? De cantar aquela música assim, ó, oba, Jesus me ama. Vocês lembram dessa música? Eu amo muito essa música, estou com muita saudade de cantar ela e dançar com vocês. Mas ainda não dá para a gente vir na igreja e se abraçar, e se tocar. Na verdade, a gente quer criança, nem pode vir na igreja porque é mais perigoso para a gente, sabe? Então, você tem que ficar em casa ainda e se sair de casa, lembra de usar a máscara. Vocês tem que usar a máscara, lavar muito bem as mãos, passar o feijão, tudo essas coisinhas aí. Mas hoje, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm medo de alguma coisa? Sei lá, medo de escuro, medo de barata, de rato, medo de cobra, medo, 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 de altura. Tem gente que tem medo de altura, tem um monte de gente que tem medo de altura. Tem um palhaço, amigo meu, que eu não vou falar o nome dele, mas esse palhaço, sabe do que ele tem medo? Medo de grilo. Sério, ele tem muito medo de grilo. Eu tenho muito medo de cobra, eu morro medo de cobra e de sapo também, não gosto, tenho muito, muito medo, não consigo nem ver direito. Mas e você? Você tem medo do quê? Escreve nos comentários aí do vídeo do que você tem medo. Mas, vocês sabiam que tem lá na Bíblia, um monte de gente que também já tinha medo? E Deus mandou essas pessoas fazerem algumas coisas e as pessoas ficaram com medo. Uma dessas pessoas é um homem, que o nome dele é Josué. Isso mesmo, Josué. Josué, ele foi o líder do povo de Israel depois de Moisés. Vocês lembram de Moisés? Moisés foi aquele que Deus mandou e ele abriu o mar e o povo de Israel passou pelo meio, assim, em terra seca. E tinha mar de um lado e mar do outro e eles passavam pelo meio. Josué veio depois de Moisés. Ele entrou no lugar de Moisés. E ele estava com muito medo porque ele achava que era um mundo grande isso. Entrar no lugar de Moisés, liderar o povo de Israel. E ele não achava que ele conseguia fazer isso. E ele tinha medo. Mas sabe o que Deus falou pra ele? Eu vou ler pra vocês. O que tá lá escrito em Josué? Josué, um, nove. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado. Nem tenha medo. Porque eu sou o Senhor. Seu Deus estarei com você em qualquer lugar por onde você for. Olha que legal. Deus falou que ele vai estar com Josué em qualquer lugar que Josué for. E isso também é com a gente. Quando a gente tá com medo de alguma coisa. A gente precisa lembrar que Deus está conosco. E ele tira todo o medo. Ele nos dá coragem pra gente enfrentar os nossos medos. Então, às vezes você tá com medo do escuro. Ora pra Deus pra que ele venha te ajudar a não ter mais medo do escuro. A enfrentar esse medo. Ou você tem medo de alguma outra coisa. Medo de altura. Você pode enfrentar esse medo também. Claro, com muito cuidado. Tem lugar que realmente a gente não pode ir. Que é muito alto. É muito perigoso. Tem que colocar os equipamentos de segurança e tudo mais. Mas, Deus lança fora. Ele tira todo o medo. E é isso que a gente tem que se lembrar. De orar pra Deus. De que Deus vai estar com a gente. E vai tirar todo o medo do nosso coração. E nos dá muita coragem. Muita coragem. Então, é isso que eu tinha pra falar hoje. Pra você ser forte e corajoso. Porque Deus está com você. E ele quer que você seja assim. Lembre-se que ele está com você. E ele é forte. E ele vai te ajudar a ser forte também. Deus abençoe muito, muito, muito em sua vida. Fale isso pras outras pessoas também. Pros seus amiguinhos. Pra sua mãe. Pro seu pai. Pro seu irmão. Pro seu cachorro. Pra eles serem fortes e corajosos. Porque Deus está com eles. É isso. Tchau. Tchau. Eu não sei como faz pra desligar. E agora? Tchau.